Novo Robson, Robson, o Espetacular. Se te ligarem, faça amada, recusada, você era a rua e eu em casa, o meu barceliano, absoluto, autosserviços, um abraço pra você, milhão. O show, DJ! O Daniel Cardoso, o meu parceiro MC Will, Gilmar Capaz. É nóis, meu filho! Vai ter festinha, hein, Daniel? Hoje vai ter festinha! É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco, vou te ar. O preto da cúpula, o do rock, meu parceiro Donzinho, o da Lissa, um abraço do meu informático pra você, meu parceiro Cléber, o da Quina Duís, que você, meu parceiro Jabonete, tá todo mundo aí. A mulher que não depende de homem pra porra nenhuma dá um grito, a mulher que não quer compromisso com ninguém! A mulher que não tem sexo, que você, meu parceiro Cléber, o do rock, meu parceiro Cléber, o do rock, meu parceiro Cléber. Quero ver! Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei o DJ Guga, nós invadimos de pé neta E comemos o Varayxerê E comemos o Varayxerê E comemos o Varayxerê 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 E comemos o Varayxerê As meninas, ela é droga, bonita E aí, Katia? Oi, cheguei E a festinha vai começar, meninas E aí, menino? Tá todo mundo aí, ó Vai me dar, meninas Vem uma porô, meu vai escolher O André O da TF Tá todo mundo aí, ó Vem uma porô, meu vai escolher quem vai me dar Vem uma porô, meu vai escolher quem vai me dar Já levei uma pro quarto O nosso padrão Joel do Gelo Ele já falou Reformático hoje É dia de revoar Vem aí, se eu te contar Cê não acredita nas ideias Com minha dona da festa Era aniversário dela Com minha dona da festa Era aniversário dela Comi Vem, vim, vim, não gastei nada Tá todo mundo com a gente aí Trancei, não gastei nada E o melhor de tudo Ainda arrastei uma pra casa E o melhor de tudo É, Miguel É, uma pra casa E o melhor de tudo Tá todo mundo aí É, uma pra casa Quem tem amigo corno Dá o grito aí Aê, quando você morrer Você vai doar os seus órgãos? É que eu queria o seu chifre pra fazer o Ben Hunt O Victor O Victor Meu parceiro Farinha Bray Playboy O Juni O galera do Ben Gola Alô Farinha Fabiana E as moça Claudiane Filha do DJ Cleiton Pode tá do seu lado É o Cleiton do Surilame Cuidado, ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno Dá nele um abraço Solta a vibração É que vibração Ligando pra menino O Guilherme é O Guilherme é O Guilherme é O Juni É meu amigão O Juni é O Urso e o Rato Amigão O chifre desse tamanho Nem passa no portão Finge que não sabe E nem tá nem ligando Quem sabe grita De que não sabe E nem tá nem ligando De quem que eu tô falando? De quem que eu tô falando? O homem dos balões É do corno Ele tá comigo Você viu, maninha? Fui Foi da cara preta O Sexta-feira rotineira Eu e meu baseado O Zabizab tocou O Daniel do Carimbó O Whisky É nóis, viu, maninho? O Sexo O Gilber A Minek e Bigelo Acredita tá de cima pra baixo Senta, porra, vai Ô, senta, porra vai Cara, você é da porra vai Ô, senta, porra vai Caralho, senta, porra vai Ô, senta, porra vai Cara, você é da porra vai Ô, senta, porra vai Vinte e cinco É natal Trinta e um é ano novo Vinte e cinco é natal Trinta e um é ano novo Olha o GW botando pra tu, vamos lá via que tu passa a pau Se gostei, chica um pouquinho, pode gostoso o hotel Homem que comanda o bosqueiro Pode ir pra caralho até sentar o carnaval Toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau Vai, pode ir pra caralho até sentar Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu só assim boto minha vida em perigo Eu pego o dinheiro com a agiota, sem o real no banco É dia de pagar, eu vou de novo Ele me mata, mas acho que ele me ama, canta mesmo ele Esse é o hobby, lembra o robô, vem, vem Mano, já é final de semana e hoje é sexta-feira E hoje é sábado Pega o carro de amiga É domingo, é sexta, sábado É rock que não para E amanhã, segunda-feira Vai ter caribe, Thiago As mulheres que estão solteiras aí Eu sou solteiro agora DJ do baile, eu vou sentar na você, eu vou sentar na você O meu parceiro Nando Rato Os amigos da pedreira É o Nando Gordo O nome de emoção, né, Mota? Eu sou solteiro agora O momento Tik Tok O Daniel Cardoso Tu sabe, Will Agora, bosta Satisfação muito grande Receber meu parceiro MC Will Diretamente de Macapá Pra curtir com a gente O homem tá estourado em Belém Nada contra as certinhas Mas eu gosto é das erros Oi, 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 oi Pachada Tá todo mundo Quem é do Flamengo Dá o grito aí Viu, Will Vem cá, Will Vem cá, Will Gente Vou apresentar pra vocês um amigo que veio diretamente de Macapá Quando eu fui em Macapá Esse cara me recebeu muito bem O cara é estourado em Macapá Pra quem não sabe Esse aqui é o MC Will Will Vou te apresentar a tropa do robô E mostra como é que é Em Macapá E você tá arrebentando agora no vitrine No Xixa Lá no Piruta Nas melhores carras de chão de Belém Na batida O seu ET Will Só quem vem com seu melhor amigo Abraça ele, abraça ele, abraça ele E fala pra ele assim, ó Eu te amo, seu filho da puta E canta com ele assim, ó Aí E família E família Oi, dá Oi, dá Oi, dá Eu só quero é ser feliz E segue lá no Instagram Oficial E grita só quem tem amigo Agarra Agarra Ai, Jeff Já foi corvo e foi viado Então pega essa visão Levanta a mão e dá um grito Quem tem amiga sapata Oi, quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? Mãozinha lá em cima Eu vou passar cerão na mão Assim, assim, vou mostrar que eu sou tigrão Você, eu vou aparar pela rabiola Assim, ó, e vou trazer você pra mim Você, você, vou, eu vou passar cerão na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo, martelão Levanta a mãozinha na palma, na mão É o bonde do tigrão Então martela, martela, martelo, martelão Levanta a mãozinha na palma E é o bonde do tigrão Então vai, vai, ó, piririm, piririm, piririm Piririm, 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 piririm Alguém ligou pra Oi, sou eu bola de fogo E o calor tá de matar Vai-se aqui no Robson que eu já vou Vou te dar-lhe o papo reto Olha só a mais de mil Robson, DJ Jefferson e eu MC Will Tu tá ligado o que eu falo agora? Olha, escuta que eu vou falar MC Will, diretamente, diretamente de Macapá Vou te dar-lhe o papo reto E hoje eu vou além Direto de Macapá Eu brotei aqui em Belém Vou te dar-lhe o papo reto E eu falo aqui pra ti Dá o grito geral Que é geral de aqui do Ben Gui Vou te dar-lhe o papo Pega a visão Levanta a mão e grita a torcida do papão É bicolor É bicolor Então vai, vai É bicolor Vou te dar-lhe o papo reto E eu aqui, voz tremor Levanta a mão e dá o grito Só a torcida do Remo Remo Pratico do Remo Fim de papará Valeu, DJ Jefferson, tamo junto, hein? Continua a festa aí que vou Ficar na dose aqui atrás Gente, uma salva de palo pra MC Will aí Acho que ninguém esperava o cara aqui O amigo meu de Macapá Fiz o convite E ele vem conhecer o hobby hoje Parabéns, Will Então, quem é do Flamengo aí, ó? Olha que aqui nós fuma um Osatia, gola firme Novinha, bate bumbum Vê quem vai dormir João João, é É que vibração Gosto e adianta Que era Bebini junto Com os irmãos do Beigora Com o Júnior Gueiro Com o Usso Rato Que lá no fim Que era do Beigora Nehri voada com as perversas O cara deu um show, Daniel Gardãozinho Aqui vai um bicar Puxei na minha, fui na linha Um 5-7 de pepeca Desce lá na boca, vê quem vai tá lá No veneno Com o cabelinho na ré Tá bonitão Menos a cala na pracinha Quem é da tropa do robô? A quinta na pracé 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 Aqui na rama do robô Homem e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina É o hobby Não lutaria com a tropa do robô Com a tropa do robô Mega Robson Com a tropa do robô Com a tropa do robô Tu veio e quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Com a tropa do robô Tá na tropa do robô Tá na tropa O André da terra e você viu André Na tropa do robô Tá na tropa do robô É o hobby O clube da quinta na pracé O clube da quinta do whisky O build bandido O build bandido O build bandido O culto da crete O clube da terra e você viu Maninho Satisfação muito grande Você viu você comigo hoje Você sabe que nós temos nós Esse cara é velha guarda Junto com o ver formado De muitos anos Robô Mega-Robbie-Som 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 É o hobby Prepara tudo que a pressão vai subir Prepara tudo que a pressão vai subir Prepara tudo que a pressão vai subir Vai subir Vai subir Vai subir Põe o mozinho pra cima e grita O professor já tá na área e o curso vai começar O professor já tá na área e o curso vai começar Chega o rolo da Roma Vamos pro Atalaya Atalaya é o caralho Eu vou pro puço na Austrália Eu vou pro puço na Austrália Atalaya é o caralho Eu vou pro puço na Austrália Pega essa cachorra Bora DJ Jumps Pega essa cachorra Pega 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 essa cachorra 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 Um, dois, três, quatro Hoje tudo no vagabundo não vale Gato! Que de canes façam nada recusada No ABA, hoje a gente vai Fala galera também do Teco, Pato, o Bacuri, o Vitinho O jogador Favela, o Domingolo, o Riquelme, o Ina O Romário Parque, show Tiago Quem sabe chamar o sapinho aí? Joga tudo pra cima Parabéns empresário Bad Boy Sucesso, pós, harmonia Que Deus te abençoe Bad Boy O patrão Bad Boy Lá vai, fogo O Ita do Souza O estádio com a gente também O padrão do rock sem fim Segura na pressão Segura na pressão Segura na pressão A partir de agora O momento do quequeado O menino Gabriel O Ailo Vinicius O Guia O Juan Cabecinha O André Bad Boy E Tiago Botelho Ainda sem jogo Família Pau na Máquina Pega, 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 Vai, vai, vai Do pernado direito meu parceiro Márcio E toda comitiva no Pernal Tá aí presente com a gente Um abraço com carinho, viu meu? O preto O da cúpula do rock civil Bora pitbull Vai pegar as cachorras 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 Pega essa cachorra Pega essa cachorra Joga o azol Puxa o carretel Joga o azol Puxa o carretel É que hoje vai ter certinha Aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro bicho Jiri Gabriel Saude Do Caminhão Jota Sua O Predador Maestro O Tati Veles O Dudu Galera de Mosqueiro Criada por que fala Tá gostosinho Criada por que fala Tá gostosinho Criada por que fala Criada por que fala Tá gostosinho É que hoje vai ter certinha Aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro bicho Vai ter sequência de papo Porque se sequência de papo Porque se sequência de papo Eu meia-noite eu sumi O coro tá com medo Meia-noite eu sumi Geral, geral, geral Geral soltando o foco E eu fudendo 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 Vinte e cinco é Natal, trinta e um é ano novo Vinte e cinco é Natal, trinta e um é ano novo Vem, 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 vem Só quem não quer saber de compromisso, levanta a mão aí Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Vai, sobe e desce, vai, sobe e desce Vai, sobe e desce, vai, sobe e desce Se for madrinha eu me amarro no pique que eu posso mal Daqui no pique que eu posso mal Dá ali meu hobby O Eduardo DG, o Tiago Barba, e aí o Fábio, o Marajá e a família, o Miriense, tá todo mundo Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Só um cuzão, só um cabelão, só um cuzão Vai! Jefferson do lado direito, meu parceiro Muleque doido Muleque doido Ele o rato da prendeira E doidando o fuga no rato O Eduardo Ramos O rei das coxinhas O Bito Alex do Begola O soque tá solteiro Soque e avião Joga o bracinho pra cima Dali, soquino 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 Bora começar Bora começar Três, dois, um Vai, vai manino Vai manino O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Agora vai te aquecer Chama que ela vem Chama que ela vem Vem, 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 vem Ai droga Não importa se ela pôta há muito tempo Se ela desce, sobe e nota Olha o cacá Ela é puta Dois sem vergonha Sentimento E aí cacá Ela é puta Mas também tem sentimento Eu toque não para Toque não para Eu toque não para Pode o bate não Pode o bate não Pode o bate não Não bate não Não bate não É de deitada que elas gostam É no escurinho que elas ficam louca E se o crocodilo te morder Tu fica doida Imagina então Você dentro do meu carro Quanto no escurinho No banco do meu Então O incrível crocodilo no comando O animal toca tudo do Pará Vem com dourado Então se liga na batida Bora lá meu DJ Cleiton Vai pegar Se não comando tá o corpo Direto do Suriname Ele é o primeiro Esse madama Sua filha tá aí com a gente Com a gente também Um abraço com muito carinho Doambo no rock doido Pode o bate não Boa do bate não Bora Indoidar Boita pra indo Boita com o Rupi Boy Como é que é? É estompa Ela é muito louca, muito louca, muito louca pelo boy Boita com o Rupi 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 Boy Hoje o tempo me prova o contrário Volta aqui e eu quero dizer que te amo Quem sabe canta da dona Banda puro desejo Boita com o Rupi Boy Só quem tá apaixonado canta Eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir você de bem alto, vai Quem sabe canta E aí, o Rupi Boy O Rupi Boy O Daniel Cardoso, você me escuta O Daniel Cardoso, você de Mariana Tocando Sentiu tua falta ontem, viu moleque Pra você me escutar Quem sabe canta, quem sabe canta Quem sabe canta, 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 quem E o Joel Joel do Gelo O nome da emoção Foi o Joel Nutella Um bramil Fagner Joel do Gelo Da Terra Firme Eu quero ver quem sabe cantar Quem sabe cantar Equipe, vão na máquina Um, dois, três, vai! O Larissa O Bramim, você é uma das melhores, viu? Leva um abraço pra Alessandra Pra Paulinha É! O meu barco do preto O da Cúmbula O da Jundra E o Guajê Tente ouvir prestando muita atenção Pia do uísque Priscila Rosa e Sônia Tá todo mundo aí Eu já te amei Antes de sonar Eu já me apaixonei Sofri E acabei E guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela E ela não me via Falava o tempo todo Jefferson, nossa reta guarda O maestro também tá aí presente com a gente DJ Jefferson O teu xará, viu bebê? Ele é a primeira dama O meu querido amigo Ian O gerente da Absolute Serviço Automotivos Alô Ian! O Igor da Nike E aí, Igor? Alberto Martins O nome da emoção Os amigos do Kelvissor Ei, Diego! Agora eu quero ouvir O André da TF O Kekel Do Kelv O Tiki Lulalina O Mauricinho Luan Mendes O Vitinho O Bafo Joyce O Bill Lucas de Moura É a família Só resenha Pet� É digno Não vou brigar Você sabe que é do 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 que o Nilão É só buscar Obrigado meu presidente Osso Você é a Tia Elma Alô,prendo Gordo Quem sabe que é do que Que ele vai ser Quem sabe que é do 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 Eu Não sou mais criança pra brincar De pega, pega Oftega dei que esco Priscila Matarazzo E a cabela Não importa se você mora Jornando da pedreira Viu, Mãe? 1, 2, 3 Como é, como é, como é Essa aqui é fora, essa aqui é brada Agora, cabelo Prepare os stories Família Red Bull Do rock, da bachada Será que você Gosta mesmo de mim Valeu, DETF Qual é o papo, moleque doido? E ele, o preto da cúpula do rock Rock doido, né? Oh, é Mas conquista só Sabe de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você A Glace A Glace Era se comando O lute das Andrades O sinal Onde o performático compra O ouro dele Mega Hobson Tem alguém apaixonado Hoje aí, tem? Olha aí E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Jefferson J. Kleber Vai à loucura, viu, mãe? Tem a vontade pra me esquecer Ao lado Lume A família Quinta do Whisky Alô, Clube Ei, Jabonete Tu sabe essa? Alô, galera da Quinta do Whisky Vocês sabem cantar essa aqui? Tentei fazer valer a pena Assim que eu era O calvói do pará Mas não fui pra você Carina Do Rabedão G.L. Cariani Michela Raquel Elas estão na área O toque top em multimarcas A loja que veste o performático Até que durou Me diz o porquê Me deu tanto tempo aqui Se faça um favor Melhor eu sumir Ei, hein? Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Tanta de opção Joguei as nossas fotos na lixeira Meu gerente ano Patrocidador oficial do performático Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu cheiro Jefferson, meu brano e Maurício O abusado também tá aí comigo E aí, Maurício! Vamos junto, bebê! Se acaso de madrugada Chegaram no volta pra mim Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que te pedi Raquearam-me Raquearam-me Mas peraí! E aí, Godoy! É pra tocar! Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir... Eu quero ver se vocês sabem! Prostituto Te ligando e tá chamando a recusada Você na rua E eu em casa Naquela tara Usando nada Não é mear Hoje a gente lá Vocês conhecem? Quem não conhece vai conhecer agora Vamos tocar, vamos tocar Essa é a canção de férias Fala assim, ó O meu parceiro Macarrão tá aí, dá? O do Baldero, cair na água Isso é um prostituto isso aí Como tu és, né, Macarrão? O ex-namorado do Toninho Maravilha Tira ela da minha mente Agora virei dependente Esse coração com a lei Mas essa não... Sabe qual é a pior parte, Daniel Cardoso? A pior parte é quando eu chego em casa Quando ela não tá lá Pra me abra... Sabe qual é a pior parte? A pior parte é na segunda-feira Depois de três mil Vai, vai achando que não vai doer Que foi doezinha esquerda É nóis, tu sabe, viu, Diego? Para que tu vai sofrer Ele é hobby, hobby! Quando a balada acabar Quando o teu pó repassar Quando a ressaca de saudade Enflorar por mim Só não esquece que eu te acessei Que ia ser assim Vai, tu pode me evitar Mas não vai conseguir me deletar Remota Temos muitos amigos da carroça da saudade aí Os amigos da carroça é festa Quinta do uísque também Pra todo mundo aí Essa barilhagem que foi um sucesso em Belém Vai, vai achando que não Vou tocar essa sequência pra vocês aqui, ó Os amigos da carroça Os amigos da carroça Alô! Jefferson, se cedei, vai dar o que falar, viu, maninha? O meu coração chorou Essa sequência É a galera da carroça da saudade, viu? E amanhã na segunda-feira vai rolar Lá na resenha no Joal do Gelo Se você der ao vivo, viu, Jefferson? Você brincou com os meus sentimentos E vocês? Eu visto eu que só queria te amar Quem sabe, Grita? Pra sempre amar E tem Eu voltei Mas agora só pra ficar Porque te amar Cintilante, bebê Tu pude esquecer Que isso, hein, Jefferson? Vou te dar As estrelas Uma no cu da outra Diz aí Alô, quinta do isque Quem gostava da carroça, sabe? Mas olha só A onda agora também é Tupinambá, porra Quem sabe fazer o T, hein? Joga o bracinho pra cima e faz o T O T O T de Tzão O T de Tupinambá Égua da aparelhagem linda, viu? Agora há pouco eu falei pros meus amigos Tem que tirar o chapéu pra essa aparelhagem aí, viu, meu irmão? Realmente, viu, Jefferson? Realmente, meu parceiro Dinho, Toninho Meu grande amigo Américo O Homem das Explosões, STF O Dinho Sumarabá O Homem que comanda os da vida do sul do Pará Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar De Dexuxa Vai passar O doido O tempo E eu não Mexeram Foi com o doido Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Quem conhece? Agora É, Bruninho Satisfação Satisfação Receber você hoje, meu maninho A lua inteira Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá DJ Cleiton E voltar O todo Suriname da TF A noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi algum azul Irmãozinho Quem gosta? É o performático, hein? DJ Jefferson Ei, tu é maluca, é? Eu sou maluca Pois eu já nem sei quem sou O Gabriel Saldi do Caminhão Jota Predador O maestro Está feliz O Dudu de Mosqueiro Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz DJ Jefferson O meu maestro É nóis E o macarrão Uma lenda isso, viu? Beleza, Marinha Bora pra se virar Você não sofre mais Pois deixei tudo pra trás Não mereço o amor Não mereço o amor Isso, meu amor Não me quer E aí? Joel do Gelo O filé lá, bebê Quem conhece essa aqui? Isso que é bacana A gente toca e a galera aplaude E aí, Karina Não me olhe assim desse jeito Meu bem, ninguém Temos que tocar de tudo É o público de saudade É o público de saudade E aí, Rochinas O Pinto Alex O Pinto Alex do Bengola Quem sabe canta Vou baixar o som Você Do começo a ouvir O cadeirudo da Nike Ele é a primeira dama Vanda Mas não foi tanto E essa aí no parceiro Diego Sim Simplesmente romântica Mais uma vez você ficou Eu já disse Davis Eu não quero nem saber Eu vou endoidar O coraçãozinho de outro Vamos pelo farol Junto com meu parceiro Léo O gerente romano Diego O homem da produção Meu irmão Vamos junto, Diego Passando pra ver Se você tá bem E você? Com o insumida Não faz mal pra ninguém Eu não preciso Pra quem tá apaixonado, André Quero ouvir agora Que você só vai dar certo A Lopitão Você não dá certo Com ninguém A gente só presta junto A gente só presta sim Viu, Jefferson Você não deu certo Com ninguém Eu dou errado Com todo mundo A gente só presta junto O Bruninho O da TF Você, Bruninho Vem te embora, bebê Vem Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil Pra mim aceitar o fim Nossos momentos Ele tá esperando o pitão Tamo junto Viu, viu, viu Agora é hora de recomeçar Posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então Hoje tem Caribe Hoje tem Caribe Show Robson, Maurício Na melhor segunda-feira de Belém O rock de DJ Que dominou todo o estado do Pará O performático chegou pra dominar tudo Joga pra cima o sax do performático Esse é o rock de DJ, caralho Que saudade da minha ex Com ela não tem caô É toda hora Que saudade da minha ex Sentando e depois rebola Eu quero que a minha ex Vai pra puta Que morreu Sabe por quê? Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex Com ela não tem caô E eu canto na moral É, quem diria, hein? Quem diria Na periferia Com dez mil no bolso Rodeado de bandida Sem simpatia Nosso bom já é por rede E aí, Jefferson, as sacanas do Biguí Quem diria, hein? Quem? Eu de Miguel e a Josi Eu de Camaro dentro da periferia Um presente com a gente Noidão e tudo Tamo junto Um abraço com carinho, viu? Rodeado de bandida Sem simpatia Nosso bom já é correria Vem pra aí, noidão Pra subir aqui no morro Pra subir aqui no morro até a Bop treme Não tem mole pro exército civil Nem pro PM Eu dou maior conceito Para os amigos meus Mas morro Também é terra de Deus Uma etapa lá no sofrimento Uma gestão na casa de pedra Só me serviu Pra ver quem fecha e não fecha Só minha dona e minha O clube da quinta do isque Foi dez a dez e me deixou de boa E aqueles que abandonou Tem nada não Deus abençoou Pro mandadão não vou ter paciência Falou demais na minha ausência Mexeu pro trem Agora sustenta Quarta-feira tem rapado o Rob Pra cima Uma etapa lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro Vem toda a comitiva Na conveniência do Saricó Idoizando com a gente no Rob Tamo junto, viu? Só minha dona e minha coroa DJ Joel Homem do Kelvin E aqueles que abandonou Tem nada não Deus abençoou Ei, Joel! O mandadão não O produtor do performático Eu só quero é ser feliz O bagulho foi doido hoje com o Kerva, viu? Tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar Vem, Deus! DJ! Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência Oh, que DJ que vocês queriam? Então toma! Já já tem Dave Sumota! Eu vou gritar pra cima e grita Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Sol, Sol O Jera doido Choga o bracinho Brasil a Sal, Sal, Sal Atuca Now this is a story all about how My life got flipped, turned upside down And I'd like to take a minute, just sit right there I'll tell you how I became the prince of a tancon Bela Fugir ou Girou O Giro, o Giro, o Giro, o Giro, e aí? Um, dois, três, dois, um, zero Lá vai, fogo, fogo Nem o sol Nem as estrelas viram como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo, você é meu cabelo Tira! Tira, manilho! Estopa! Um, dois, três, dois O foda é que você de mim não sai Valeu, Estopa! E aí, Zana! Eu sou que não me maltrate mais O amor do Estopa Pois corro o perigo E aí, meu parceiro Bruninho da TF Já tá aí, viu, Jefferson? Bruninho da TF Fica com saudade do rock doido, né, maninha? Esse meu amor Eu juro até te evitir Marquem não peça E sim Parabéns, meu parceiro empresário Bad Boy Meu coração Sucesso total Sofre, sofre, sofre E pede viz Sobre, sofre, sofre, sofre No batidão Parabéns, Bad Boy Sucesso, mais harmonia, Bad Boy Que Deus te abençoe Muitos anos de vida Só que é minha última, gente Aguardo vocês amanhã No Caribe Esse foi o DJ Jefferson O rock de DJ que dominou todo o estado do Pará E Deus Sobre, meninas Proche em tudo No vagabundo Oficial Que de cana Espaço amada Recuprada Você na rua E eu em casa Naquela sala Você na amada Não é verá Pois aí Foi pra cima, Davidson Mega Mega Hobby Soam Hobby Soam Boon!